Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Motorspot. Se não se inscreveram no canal, já sabem, subscrevam, façam like no vídeo e cliquem na campinha para ativar as notificações, porque todo o vosso apoio é importante ajudar a crescer o canal e assim continuarmos a trazer carros para aqui. Hoje para teste temos o Mazda 3. Este modelo foi introduzido em 2003 e desde então já vendeu mais 6 milhões de unidades, das quais mais de 1 milhão em solo europeu. Por isso mesmo aqui o Mazda 3 é um concorrente a ter em conta no momento de comprar um carro de segmento C. E este segmento, tal como todos sabemos, é bastante concorrido, onde tem concorrentes de peso como Volkswagen Golf, Ford Focus e Renault Megane. Hoje vamos conhecer aqui o Mazda 3 para ver se ele tem argumentos suficientes para se debater de igual para igual com esses pesos pesados. Na nota de imprensa enviada pela Mazda, eles dizem especificamente que este novo Mazda 3 foi artisticamente projetado para evocar um sentimento de alegria e entusiasmo no condutor. Independentemente das circunstâncias, a evoluída linguagem de design code emprego no novo Mazda 3 liberta-se de todos os elementos supérfluos de forma a exprimir a essência da estética japonesa. A sensação resultante de serenidade, conforto e luxo abrange tanto o exterior como o interior do carro. Esta é sem dúvida uma afirmação bastante forte de que hoje vamos pôr à prova e verificar se isto que a Mazda diz é mesmo ou não verdade. Parece um bocão diferente, hoje vamos começar aqui pela parte de trás e olhando para esta traseira, claramente a afirmação da Mazda faz todo o sentido. Temos linhas fluídas, não temos aqui complicações estéticas, não temos aqui qualquer tipo de arestas, vincos, são painéis muito lisos. Depois temos aqui estas óticas com iluminação em LED que nos fazem lembrar que estamos na presença do Mazda 3 e olhando para esta traseira é capaz de ser o elemento mais parecido com o modelo anterior que temos neste carro. Depois temos ainda duas saídas de cabo que são verdadeiras e passando aqui para a parte lateral, vemos que a filosofia de design da traseira se mantém aqui de lado, temos linhas fluídas, painéis completamente lisos, sem arestas, sem vincos, uma descomplicação de design. E depois a Mazda optou por não utilizar plásticos aqui na parte lateral, temos apenas painéis em chapa, aqui com um jogo de sombras e de luz que lhe dão aqui esta silhueta deste carro muito fluido e muito simples. Depois aqui na parte de trás temos as vias ligeiramente alargadas para lhe dar um ar mais encorpado e também mais atraente. Depois é preciso chegar aqui à parte da frente do carro para encontrar linhas mais agressivas. Temos o típico nariz cortado que encontramos noutros modelos já da marca com uma grelha de grandes dimensões que lhe dá um ar mais penetrante. Neste novo Mazda 3 temos agora umas novas óticas mais rasgadas, mais finas que lhe dão um ar muito mais agressivo a este carro. Depois temos o capô com esta ondulação que lhe dá um ar mais musculado para contrastar com o restante design do carro. Uma das coisas boas deste Mazda é que independentemente do nível de equipamento que vocês têm tem praticamente o mesmo design e não precisam pagar mais para ter um carro com um ar mais desportivo ou mais agressivo. Para terminar temos aqui esta cor cinzenta que é exclusiva desta versão hatchback por isso se estão à espera de comprar a versão CEDA neste cinzento bom, lamentamos, mas não vai ser possível. Agora, e visto que está assim um dia um bocadinho ventoso e não está propriamente agradável vamos passar ali para dentro do carro para ver se o luxo e o conforto que a Mazda promete está presente neste novo Mazda 3. Bom, já aqui dentro do Mazda 3 e resguardados do vento eu devo admitir que olhando para este interior ficamos com muito boa impressão. Ele tem excelente qualidade de material utilizado, material umfadado, aborrachado, tudo muito suave ao toque, aqui zonas com pele, pospontos, ou seja, este interior é muito minimalista e tem muito bom aspecto porque embora este carro tenha plásticos duros na sua utilização, eles estão todos escondidos e inacessíveis ao toque. Qualquer sítio onde vocês toquem o material é almofadado e tem um toque cuidado. Plásticos duros só aqui mesmo nestas zonas inferiores que não são tão acessíveis ao toque e estão um bocadinho mais escondidos na nossa visão. Até aqui a zona da porta tem material almofadado, material em pele, tudo muito suave. O próprio volante tem uma boa pega, embora eu ache este volante se calhar um bocadinho grande, no entanto, olhando para ele, até gosto do design, os botões estão muito bem arrumados, ou seja, aqui do lado esquerdo estes botões servem para operar aqui tudo o que é música, infotainment deste sistema, depois que os botões do lado direito servem para controlar aqui as ajudas de condução e aqui as informações que aparecem no painel de instrumentos. Já agora, temos aqui um ecrã de 7 polegadas, que é um ecrã centralizado e neles são mostradas algumas informações sobre a nossa condução. Estas informações não são muito extensíveis, são algo minimalistas e se resumem-se basicamente àquilo que é essencial. E isso é a tónica aqui deste interior, porque olhando para este design da console central e todo este tablet, resume-se tudo ao essencial. Temos aqui apenas os botões de aclimatização nesta zona central, não temos assim grandes complicações, é tudo muito perceptível o que é que isto faz. Depois temos aqui estes botões do controle do infotainment, temos o joystick, alguns atalhos rápidos e o controle do volume. Este sistema de infotainment está ali montado no tablet, está assim meio enterrado, eu acho que está muito ergonómico, porque está virado para o condutor e temos uma boa visibilidade sobre o sistema de infotainment. Ele não é tátil porque a nossa posição de condução é mais ou menos esta e nós teríamos que nos esticar para chegar ao controle tátil do ecrã. Ele é controlado aqui por este joystick e controla-se muito bem, é muito fácil de interagir com este sistema, ele é bastante fluido, tem um design gráfico também muito simples, é fácil de interagir com este sistema, é muito perceptível aquilo que temos de fazer, é fluido, é rápido, tem uma boa qualidade de imagem e acima de tudo ele alinha muito bem aqui com o design do tablet, ou seja, não é um ecrã que está literalmente aterrado em cima, ele foi bem colocado e olhando aqui para todo este interior, acho que foi tudo conjugado numa peça só e acho que o interior deste Mazda 3 tem muita qualidade. Depois é também um interior muito prático, temos imensas arrumações, quer aqui na zona das portas, neste pequeno arrumo por debaixo, temos aqui do apoio de braço uma série de arrumações, onde também temos uma ficha USB para carregar o telefone, temos aqui outra, temos aqui dois porta-copos que podem ser aqui escondidos com esta tampinha e se calhar um dos elementos que eu não gosto tanto aqui no interior deste carro acaba mesmo por ser esta utilização deste plástico brilhante, que embora este carro seja novo, já tem aqui alguns riscos. E este aqui, este tipo de plástico acaba por se riscar e com o tempo acaba por ficar um bocadinho feio. Se eu comprasse este carro, optaria por cobrir aqui este plástico com algum tipo de vinil que o protegesse, se calhar na mesma tonalidade, mas que desse aqui alguma proteção a este plástico porque isto vai se riscar rapidamente. Mas de resto, eu gosto bastante do design do carro, acho que tem bons contrastes no material, nos cromados utilizados, tem um design muito simples, o conforto está cá e acho que a afirmação que a Mazda fez, acho que não é completamente descabida e este design de Kodo se transmite quer no exterior, quer no interior e eu acho que a Mazda fez aqui um excelente trabalho. Mas se aqui à frente temos luxo e conforto, vamos ver aqui na parte de trás se o mesmo se mantém. Já aqui na parte de trás, o banco de condutores está na minha posição de condução, por isso, tenho espaço a pernas, não problema. Espaço e altura é curtinho, uma pessoa com maior estrutura do que eu vai roçar aqui com a cabeça e vai ter que se ajeitar para viajar sem roçar no tejadilho. Três adultos na parte de trás, só com muita boa vontade, porque este lugar do meio é mais alto e se o espaço sem altura aqui não é muito, neste lugar ainda fica mais curto. Depois temos este túnel que é largo, o que obriga o passageiro do meio a ter que abrir as pernas e a roubar espaço aos passageiros do lado, o que depois acaba por ser chato porque vão ali a roça-roça, há pessoas que se sentem incomodadas, não gostam. Enfim, viajar três adultos aqui atrás dá, mas se calhar para as distâncias curtinhas, senão vão sofrer um bocadinho e vão aqui tipo sardinhas enlatadas. Depois podemos ainda pôr aqui cadeirinhas do EBS, temos fixas e isofix, temos ainda na zona das portas material almofadado, tal como acontecia na parte da frente, tudo muito suave a toque, temos ainda vidros com privacidade, são ligeiramente escurecidos, o que permite que quem está da parte de fora não consiga ver aqui para dentro e depois como o vidro também é assim muito curtinho, ele acaba por descer por completo, temos uma boa visibilidade para a parte de fora, no entanto, se não tivermos cuidado em curvas um bocadinho mais apertadas, vamos bater aqui com a cabeça neste puxador, o que pode aleijar um pouco. Agora, visto os gás traseiros, vamos ver a parte da mala e ver como é que as coisas são ali atrás. Aqui a bagageira do Mazda 3 tem 371 litros de capacidade, o que alinha muito bem com o resto da concorrência, e depois eu deixei aqui esta carga toda espalhada, para vocês terem um bocadinho da ideia da profundidade desta bagageira. Ela é bastante funda, o que pode dificultar a remoção de cargas mais pesadas, exigindo aqui algum esforço adicional, e depois temos ainda a possibilidade de rebater completamente o banco, o que fica aqui um fundo completamente plano, e dá para transportar cargas maiores. No entanto, cargas mais largas, são capazes de ser mais difíceis de as colocar aqui dentro, devido a que estes rebordos, que em determinado ângulo, acabam por encurtar aqui um bocadinho o acesso ao interior. No entanto, a bagageira alinha bem com a concorrência, mas há aqui uma coisa que me está a irritar profundamente, que é esta chapeleira. Porque em dias de vento como hoje, ela está sempre a bailar, e de vez em quando ela fica presa nesta posição, o que ao baixar a bagageira, ou pelo menos a tampa da mala, ela fica ali presa. O que se fizermos isto com muita força, acaba ou por partir a chapeleira, ou até mesmo o vidro do óculos traseiro, o que é capaz de ser um bocadinho chato. Agora, vamos ali para a parte da frente, abrir o capô, e ver um dos maiores segredos deste Mazda 3. Uma das grandes novidades deste Mazda 3, enquanto está aqui por baixo do capô, e ele é pesado como tudo. Espero que esta varetazinha aguente com o peso dele, e isto não me caia na cabeça. Hoje, temos para teste um motor diesel, Skyactiv-D, este motor é um 1800 cilindrada, 116 cv, e é um motor 4 cilindros. Depois temos ainda, nos motores de acessórios de gasolina, o Skyactiv-G, que também é uma das novidades aqui para este Mazda 3, em que já tem um sistema Mild Hybrid. Este é um motor 2.000 cilindrada, atmosférico, de 120 cv. E aqui, a Mazda 3 é um bocadinho em contraciclo, em relação às restantes marcas, que estão a apostar no downsize dos motores, e aqui a Mazda 3 por um caminho ligeiramente diferente, que eles acreditam ser o futuro dos motores de combustão. Este sistema Mild Hybrid, não é um sistema híbrido convencional, é um sistema que auxilia o motor em determinadas tarefas, que causam maior stress, e depois acabam por o tornar menos eficiente energeticamente. Ou seja, com a utilização deste sistema Mild Hybrid, o motor acaba por não ter tanto stress, por exemplo, numa utilização do ar-condicionado, ao ligar o carro, ao gerir uma série de outros componentes, que acabavam por influenciar os consumos, e o sistema Mild Hybrid é responsável por isso. Ajuda o carro em determinadas tarefas, e faz com que os consumos também baixem. Depois temos o grande novidade, que é a Skyactiv-X, e este motor também é um motor de 2000 a gasolina, já com 180 cavalos, também é um Mild Hybrid, no entanto, a sua grande novidade é a tecnologia que utiliza para a combustão. E esta é a grande novidade aqui para este Mazda 3, o motor ainda não está disponível no nosso mercado, só lá para o final do verão é que ele vai ser disponibilizado, e ele falta por ter um sistema de combustão ligeiramente diferente do que aquele que estamos habituados a ver no motor a gasolina. Ele utiliza taxas de combustão mais próximas daquelas que encontramos, por exemplo, nos motores a diesel, e segundo a Mazda, isso permite que o motor a gasolina tenha consumos mais próximos, ou até mesmo melhores, do que aqueles que são registrados nos motores a diesel. E eu estou muito curioso para ver isso, sou sincero, estou muito curioso para que este motor seja disponibilizado cá em Portugal, para poder afirir se estes consumos são assim tão baixos, quanto a Mazda à Pergoa. Agora, vistas as novidades aqui em relação aos motores, vamos dar aqui uma voltinha, fechar aqui o capô, antes que isto me caia na cabeça. Por isso, de um outro lado eu vou dar uma voltinha aqui com o Mazda 3 para ver o que é que ele tem para nos oferecer a nível dinâmico. Se calhar para começar, vou já tirar o elefante da sala, pois esta versão diesel que hoje temos em ensaio custa cerca de 4.000€ a menos do que uma versão equivalente do Skyactiv-G, e compromete consumos mais baixos na casa de 1 litro a cada 100 km percorridos. Agora, será que faz sentido investir 4.000€ por esta versão diesel? Bom, aí se calhar vocês vão ter que sacar da calculadora, fazerem umas continhas de merceeiro, e perceber se vale a pena ou não o investimento. Esta versão equipa um motor 1.800 4-cilindros, ele debita 116cv, e embora não seja mais potente o seu segmento, já tem aqui performances interessantes. Faz 0 a 100 em cerca de 10 segundos, e tem uma velocidade máxima de 195 km hora, mais ou menos. No entanto, eu acho que facilmente a Mazda consegue colocar ali um motor mais potente na parte da frente, e o carro não compromete em termos de fiabilidade, em termos de dinâmica de chassi, o carro está muito bem preparado. E se calhar isso pode adivinhar que a Mazda possa eventualmente ter nos planos aqui uma versão hot-edge deste Mazda 3. Eu acho que era porreiro. Mas deixem nos comentários o que é que vocês acham sobre essa possibilidade, e se gostariam ou não de ver uma versão hot-edge aqui deste Mazda 3. O chassi deste Mazda 3 foi muito bem trabalhado. Ele tem aqui um chassi que aguenta muito bem a pressão, conseguimos fazer curvas com alguma velocidade e sentimos confiança para isso, pois não sentimos qualquer tipo de descompensação no chassi, e sentimos sempre que o carro é muito dinâmico, muito progressivo. Depois também temos a suspensão, que foi bem trabalhada, de forma a obter aqui um compromisso entre conforto e dinâmica. Temos um esquema de suspensão meio que piercing na parte da frente e braços de torção atrás. E embora normalmente neste tipo de carro, quando é utilizado este esquema de suspensão, acabamos por obter aqui um carro um pouco mais saltitão, que transmite algumas vibrações aqui para dentro. No entanto, a Mazda soube trabalhar muito bem este esquema de suspensão e conseguiu filtrar aqui essas irregularidades. Depois este carro é também muito bem sonorizado, só sentimos um bocadinho o motor a trabalhar, porque é realmente um motor diesel que tem aquele trabalho atípico, que se nota aqui dentro, mas em regiões mais altas e em velocidades mais altas, não sentimos a deslocação do ar, e o motor também acaba por ser bem sonorizado. Outros aspectos que eu gosto aqui neste Mazda 3, acabam por ser a sua direção, pois embora seja uma direção leve que nos facilita aqui a utilização em cidade e na suma não probabilidade, é também uma direção que não nos abstrai completamente daquilo que está a acontecer com as rodas da frente. E isso é bom porque este carro é fácil de colocar em curva, é fácil de perceber a dinâmica que ele está a ter, e eu acho que isso vai tudo muito ao encontro da filosofia Jinba Itai, que a Mazda tentou aplicar aqui neste carro. Esta é uma filosofia que já vem desde o tempo dos samurais, que era a ligação entre o homem e o cavalo, como se fossem um só. E aqui a Mazda reinterpretou esta filosofia e aplicou-a nos seus carros, de forma a ter aqui carros que tenham um bom compromisso entre conforto e usabilidade, que seja uma extensão de nós próprios, e que nós consigamos ler, interpretar, e conseguir perceber o que é que o carro está a fazer. Acho que é uma boa filosofia, e acho que a Mazda conseguiu aqui um bom compromisso e ter sempre um carro muito equilibrado. Depois outros aspectos que eu também gosto muito, acaba por ser aqui esta caixa manual. É uma caixa manual de 6 velocidades, muito ao estudo daquilo que a Mazda já está habituada a fazer, e já nos habituou. Tem uma caixa manual muito bem relacionada, muito bem escalonada, tem um tato muito bom, as passagens de caixa são muito curtinhas, eu gosto mesmo do tato desta caixa, e arrisco-me a dizer que se calhar é uma das melhores do segmento, no que toca a caixas manuais. E eu sei que se calhar num carro deste género, as caixas automáticas são muito tentadoras, para a utilização em cidade, mas se levarem esta caixa manual, não se vão arrepender, e eu acho que, do ponto de vista do funcionamento dinâmico da caixa, também vão ficar muito agradados. No que toca aos consumos, este carro está a registrar consumos que rondam aqui os 5.1 litros só 100, o que tendo em conta a nossa condução durante o ensaio, não são maus consumos. Nós temos andado aqui com uma condução muito pouca ecológica, muito agressiva, do ponto de vista de para, arranca, trava, para, filma, arranca novamente, e isso depois acaba por se influenciar aqui nos consumos. Em regimes mais suaves, mais calmos e mais constantes, como acontece, por exemplo, em autoestrada, com cruz de controle ligada a cerca de 120, 130, este carro registra facilmente consumos a rondar os 4 litros ou 100, o que é muito bom. Realmente conduzindo aqui este carro durante alguns quilómetros, damos conta que a filosofia de Jim Baitai, que a Mazda aplicou aqui, faz todo o sentido. E acabamos por ter um carro com um bom compromisso entre dinâmica e conforto, que, embora o foco principal deste carro seja a família, a particularidade, o conforto, não nos ilude, no momento de andar um pouquinho mais depressa com ele. O que isso é bom num carro deste segmento? Depois, em termos de preço, se calhar ele está um bocadinho caro para uma marca generalista. Os 31 mil euros de preço de base deste carro, se calhar já rolou-se ali o preço do segmento premium. Se calhar, por este preço, já nos sentimos tentados a olhar, se calhar, para um classe A, eventualmente. No entanto, eu acho que, tendo em conta aquilo que este carro consegue oferecer, eu acho que é um carro muito bem conseguido, que alinha muito bem com os concorrentes mais diretos. No entanto, aqui a questão do preço e a questão do facto de não ser uma marca premium, não ser um alemão, acho que se calhar pode deixar algumas pessoas de pé atrás. Não sei. Vamos ver como é que aqui as vendas de Mazda 3 vão correr. Mas eu acho que, em termos de produto, acho que é um produto muito bem conseguido, com um bom posicionamento a nível do mercado, está muito bem alinhado face àquilo que os outros também oferecem e acho que não deixa em nada a dever aos concorrentes mais diretos. Por isso mesmo, agora a questão do diesel versus gasolina, eu acho que é uma questão que vocês vão ter que ver, fazer algumas contas e realmente ver se faz sentido ou não os 4 ou 5 mil euros que o carro a diesel custa mais a face ao carro a gasolina. Por isso mesmo, se gostaram do nosso vídeo, já sabem, subscrevam o nosso canal, cliquem na campanha para ativar as notificações, façam like no vídeo e partilhem, porque só partilhando é que nós temos mais visualizações e quantas mais visualizações, mais seguidores, mais seguidores, melhores carros. Por isso, contamos convosco para nos ajudar aqui a crescer o canal e nós agradecemos muito, mas muito o apoio que vocês nos têm dado nos últimos tempos. Tem sido muito importante para mantermos aqui firmes e irdos a fazer vídeos todas as semanas para vocês. Sigam-nos também no nosso Instagram, no nosso Facebook e acompanhem o motorspot.pt todas as novidades sobre o mundo automóvel. Agora despeçam-me, pessoal, fiquem bem e até uma próxima.